Quem é que foi que morreu pelos nossos pecados Mesmo sofrendo suportou tudo calado Foi por amor a mim e a você Quem é que foi que carregou a mais pesada cruz E esse mundo de trevas trouxe a luz Somente uma pessoa foi capaz É Jesus a luz que ilumina meu caminho Eu que andava tão sozinho Hoje encontrei o verdadeiro amor Por isso amigo, é que eu te digo Aceita Jesus Quando ele morreu naquela cruz Foi pra salvar a mim e a você Quem é que tem maior amor do que o nosso Jesus Quem morreu pendurado numa cruz Pagando pelos erros que não cometeu Quem é que foi que ao terceiro dia ressuscitou Nos dando paz e nos dando amor Nos enviando um consolador É Jesus a luz que ilumina meu caminho Eu que andava tão sozinho Hoje encontrei o verdadeiro amor Por isso amigo, é que eu te digo Aceita Jesus Quando ele morreu naquela cruz Foi pra salvar a mim e a você Por isso amigo, é que eu te digo Aceita Jesus Quando ele morreu naquela cruz Foi pra salvar a mim e a você Eu, 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 eu Eu, 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 eu... Em, eu, 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 eu Pois o limite no vento E fora da terra não pode soprar Falou pro mar seu limite São as areias tem que respeitar Pra noite falou que seu reino Vai até quando o dia nascer Deu limite de vida pro homem Todo dia o tempo lhe consome E um dia o homem tem que morrer Pra dor deu o seu limite É até quando Jesus chegar Sua prova também tem limites Quando Deus diz vai acabar Deus deu limite pro mal O seu reino está condenado Pra Jesus é que não tem limites Ele é o ilimitado O ilimitado vai Onde o bisturi não consegue chegar Vai além da ciência O medicamento vai te curar O ilimitado vai Vai sem limites em qualquer lugar Anda na água corrente E entra no fogo ardente Sem limites pra te ajudar A dor deu o seu limite É até quando Jesus chegar É até quando Jesus chegar Sua prova também tem limites Quando Deus diz vai acabar Deus deu limite pro mal O seu reino está condenado Pra Jesus é que não tem limites Ele é o ilimitado O ilimitado vai Onde o bisturi não consegue chegar Vai além da ciência O medicamento vai te curar O ilimitado vai Vai sem limites em qualquer lugar Anda na água corrente E entra no fogo ardente Sem limites pra te ajudar Limitaram sua vida a dias Se enganaram Jesus hoje vai te curar Eles erraram Peça outra radiografia E vai ver que ele curou Mostra pro povo de Deus Que o médico de novo errou O médico errou O médico errou O médico errou Quando canto ao meu Senhor Sinto uma alegria dentro de mim É o motivo de muita alegria Estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor Somente adorar Pois a vitória já é nossa Pois o Senhor Conosco está Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço Eu conheço Alguém Que pode te ajudar Esse alguém É Jesus O nosso Deus Entregue a ele O seu viver O seu viver E sua cruz E sua cruz Leve vai ficar E sua cruz Está caminhando Está caminhando Em nosso meio Em nosso meio Pois nesta vida Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz A carregar a cruz A carregar a cruz Divino Divino companheiro Divino companheiro No caminho Sua presença Sinto logo Ao transitar Já desci parte Toda sombra Já tenho luz A luz bendita O amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra Da noite Se aproxima E nela O tentador Vai chegar Não Não me deixe Só no caminho E nela A nasceu Não me deixe A gente A 팔 No meu Senhor É a vida A vida Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Vem seu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala, Deus Fala, Deus Foca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar O profeta, Deus Se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo Queimando Torna útil para o seu Senhor Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Breve os trabalhos serão finos Fala, Deus Benção Benção vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Foca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Ai, ai, ai O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas têm passado Espinhos têm atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida E em sua vida E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Sim, sim Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De coração De coração De coração De coração De coração Da coração Da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração, pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo No teu colo altíssimo Que fiquem de pé Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele rito do frio Pois tua palavra É pura É pura Escudo Para o que nele creio Não há perro Não há perro Portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele rito do Senhor Pois tua palavra É pura Escudo Para o que nele creio Não há por que nele creio Não há por que nele creio Não há por que nele creio Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo Que fez de tudo Para a minha vida Acabar Mas Apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazareno O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração Batia forte Como quem diz É o fim É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Carpinteiro Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Carpinteiro Pois Jesus Foi Jesus O Carpinteiro O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Antes que o dia amanheça a vitória já vem Para a sua vida Se lamentou e chorou como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas você se encontra Com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te viu Quer mudar sua história Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Antes que o dia amanheça A vitória já vem Para a sua vida Se lamentou e chorou como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas você se encontra Com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te ouviu Quer mudar sua história Erga a cabeça Erga a cabeça Não acabou Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Não é o fim Uma grande vitória Como um passarinho ferido pelo predador Caído em meio ao deserto Na escuridão Tudo parecia acabado Estava condenado a morrer Foi quando eu encontrei O bom samaritano O bom samaritano Foi quando eu encontrei O bom samaritano Deus Deu-me nova vida E fez vencedor Curou-me as feridas Deu-me seu amor Seu amor Seu amor Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar no horizonte Com liberdade Pois as feridas Já foram Saradas E alçarei Meu voar Para a glória Em Cristo Encontrei Em Cristo Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com um pássaro Livre Pronto Para voar Para voar Para voar Para voar Posso voar Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso voar livremente Posso cantar no horizonte Com liberdade Com liberdade Pois as feridas Já foram Já foram Saradas Já foram E alçarei Meu voar Para a glória Em Cristo Em Cristo Encontrei Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com um pássaro Livre Pronto Para voar Sou eu Com um pássaro livre Pronto Para voar Oh, oh, oh Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo contra ti Se apura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido Foi ungido, foi remido e separado E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai, Adonai, adore o nome dele Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Sempre vou lembrar Da coragem, do amor, da firmeza e vontade Da fé e devoção Na igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouviu o louvor dos nossos irmãos Sob o sangue Reaviva tua igreja de novo 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 Sob o sangue Sob o sangue Reaviva tua igreja de novo 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 Para chamar a ver neste fogo Começando em meu coração Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama bater neste fogo Começando em meu coração Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Voltei a viver Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou um oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca Já fui fonte seca Hoje eu sou um oceano Hoje eu sou um oceano Hoje eu sou um oceano Hoje eu sou verdade mas já fui engano Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Coração quebrado Coração quebrado Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida Dos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para Ele o que é vitória Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso bate e tem Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Oh, 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 não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras, Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Sinta esse anjo enxugando o teu rosto É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Hoje andei reparando Em tudo que Deus criou É tudo tão perfeito Em tudo Ele pensou Logo quando amanhece o dia Eu venho a contemplar É o sol no horizonte O dia já vai ganhar E lá vem os passarinhos Felizes a cantar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo Ele pensou Eu fui contemplando Eu fui contemplando A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim E quando as horas vão passando O sol vem a se esconder A lua já aparece Anuncia ao anoitecer Anuncia ao anoitecer As estrelas já vão surgindo Ajudam a iluminar A lua tão prateada Tão bela refletindo a mata Tudo em seu lugar A lua tão prateada Tão bela refletindo a mata Tudo em seu lugar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo Ele pensou Eu fui contemplando Eu fui contemplando A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim O que Deus criou pra mim Amigo, ouça agora Nem sinto O que vou dizer Jesus é o único amigo Que quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça Ele fez pra mim Me estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus A paz que você pensa Seu batendo o mundo Eu também pensei Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei hoje Sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Meu braço me conduz Sou feliz 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 Onde Jesus Se queres também Se queres também ser feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Por caminhos que trilhei Os meus pés feridos E os hombros tão cansados Com o peso da cruz E as lágrimas insistem E meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode assim julgar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu serei E quando tu voltares Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu serei Tua presença eu serei Até a próxima É quem pode assim julgar Tua presença eu serei Em tua porta Procurando um espaço Para entrar Quantas vezes te chamei Filho querido E a voz tu recordaste Escutar Sou a estrela da manhã Sou o princípio E o fim Quantas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a manção Filho eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui Filho querido Filho querido Eu te amo pra valer Se hoje você tivesse salvação E você irá cantar Vim aqui te dar o perdão Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido também e humilhado Por amor ele sofreu calado todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas que ainda rondam o meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fogo no meu ser Com seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Queima Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fogo no meu ser No seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Oh, ." Amor 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 Deus, estou aqui, vem falar de mim Deus, eu já sofri, já chorei demais Deus, eu preciso do Seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou, por mim um alto preço Deus amou no Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor, eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou, por mim um alto preço E por esse amor, eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou, por mim um alto preço Perramando o Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor, eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Salvação E por esse amor, eu te peço perdão Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilho aos Teus pés Porque santo Tu és E meu louvor recebe Sou pequeno Fica as minhas vestes Fica as minhas vestes Com Seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com Seu sangue remido Com Seu sangue remido Te ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque Santo Tu és Vem meu louvor receber Porque Tu és Santo, Santo Pra te adorar Pra te adorar, Senhor De todo meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois Tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor Me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Recebe Quero lhe oferecer Eu me humilha aos Teus pés, Senhor Porque Santo Tu és Vem meu louvor receber É Sabe, Senhor É Sabe, Senhor É Sabe, Senhor É Sabe, Senhor Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o Seu poder imenso Toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Em te fazer concedor Te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo retornar o passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você aqui Irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão, pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder E o suor da sua dor Ele vai ser Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Vem te fazer com o seu poder Vou te tirar da dor Vou te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Assim por retornar Assim por retornar o passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal De lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe possível Tudo ele pode fazer Veio que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Quantas noites perdidas Quantas noites perdidas eu vivi Pelos bares da cidade Procurando a paz Essa paz que só Jesus podia me dar Sei que muito vou me alegrar Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Que nada vai tirar E que nada vai tirar E que nada vai tirar Obrigado.